Tudo bom? Muito prazer, sou o Rogério Moreira, sou consultor do SEBRAE, estou participando do processo de credenciamento de palestras do edital 001 de 2016 e venho aqui apresentar uma palestra simulada da área de legislação à micro e pequena empresa, sub-área microempresas e empresas de pequeno porte, tendo como tema os benefícios das micro e pequenas empresas nos processos de compras governamentais. Como vender para a administração pública? Essa é uma palestra cujo público-alvo são empresários de micro e pequenas empresas, pequenos negócios, tanto o dono quanto aqueles que, de alguma forma, estão, querem ou estão trabalhando com a interface entre a empresa e o poder público local, e o poder público municipal, poder público estadual, até mesmo o poder público federal. Lembrando que essa ênfase aqui, no nosso dia de hoje, ela vai estar muito ligada ao poder público municipal, para efeito didático, mas aquilo que a gente está falando, ela vai acabar tendo linhas de convergência com as licitações também de outros órgãos da administração, contra os entes da administração pública. Bom, na verdade, quando a gente trabalha essa questão dos benefícios, dos processos de compras governamentais, nós estamos querendo fazer com que os empresários, os proprietários de pequenos negócios, tenham uma nova oportunidade de mercado. O mercado é muito amplo. O mercado é muito amplo. Especialmente o mercado público. E trabalhando essas questões, que tiveram uma alteração significativa a partir de 2006, com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a gente entende que as empresas podem se fortalecer, se consolidar, ampliar o seu ramo de atuação, se desenvolverem, que outras empresas possam passar a existir, se aqueles que estão trabalhando na informalidade possam trazer o seu trabalho para uma formalidade, quer dizer, é uma relação de ganha-ganha, e é isso que a gente vai querer mostrar um pouquinho, de que trabalhando nessas questões, o empresário tende a ganhar, os seus funcionários tendem a ganhar, aqueles que trabalham na informalidade, vindo para a formalização, tendem a ganhar, e que o poder público, utilizando desses instrumentos também, tem a ganhar promovendo esses benefícios. Vamos lá. Bom, como eu falei, só para relembrar, nós vamos trabalhar três grandes objetivos em relação aos empresários. Primeiro, discutir os reais motivos pelos quais as empresas não participam das compras governamentais. Por que que ainda existe um monte de licitação sendo feita, inclusive, já com as regras de exclusividade para pequenas empresas, e uma enorme quantidade de empresas estabelecidas naquela cidade não participam dos processos. Segundo, sensibilizar o empresário para ingressar em um mercado que demanda sistematicamente compra dos mais variados setores da economia. Ou seja, o empresário, principalmente no pequeno negócio, faz um esforço hercúrbio para conseguir manter-se vivo, manter-se em pé, crescer, e muitas vezes, em muitos casos, ele está ignorando um mercado que é absolutamente relevante no seu modelo de negócio. Terceiro, quebrar preconceitos existentes sobre o mercado de compras municipais. Nós vamos trabalhar esses conceitos pré-existentes. Muitas vezes, o ouvir dizer do empresário tem muito peso na sua decisão de não participar, quando, na verdade, a decisão de não participar está mascarada por informações que não são tão verdadeiras. Por informações que em algum momento da história poderia até ter sido verdadeiras, mas que agora não são mais. Ou por desconhecimento de uma melhor prática de compras. Bom, no final, no final, o desejo mesmo, principalmente do palestrante, é fazer com que as empresas consigam alavancar oportunidades para aumentar os seus ganhos. No popular, o meu desejo é que você, empresário, ganhe mais dinheiro. O que você vai fazer com o dinheiro não é problema meu. Mas, o ganhar dinheiro é problema meu. Como ganhar esse dinheiro é problema meu. e eu espero poder te ajudar nisso com algumas informações relevantes, com algumas dicas relevantes também. Para que você consiga aumentar o seu ganho. Bem, dessa forma, eu até brinco, porque o título verdadeiro dessa palestra, então, é como aumentar minhas vendas, ganhar mais dinheiro, ser mais ouvido pela prefeitura e pela sociedade e promover o desenvolvimento da minha cidade. Essa aqui, esses são os pilares da nossa conversa hoje com você, empresário. E aí, a gente tem que começar a pensar, a provocar uma reflexão em cima de uma palavra que é muito falada, mas que é pouco contextualizada no nosso mundo, no nosso dia a dia. E qual é a visão que o poder público tem dessa palavra ou que deveria ter? Que é desenvolvimento. O que é desenvolvimento? O que é desenvolvimento? E nesse momento, quando a gente está conversando com os empresários, é uma parte muito bacana do nosso bate-papo, porque a gente consegue provocar algumas reflexões a partir da visão da pessoa sobre desenvolvimento. Então, o que o empresário, o A, pensa em desenvolvimento? O que o fulano pensa que é desenvolvimento? O que o ciclano pensa que é desenvolvimento? E é uma maneira muito bacana, muito interativa. E também, ajuda a quebrar até um gelo, porque não tem resposta errada. Qualquer coisa que a pessoa pense acerca de desenvolvimento tem relação com aquilo que a gente vai trabalhar daqui pra frente. Então, muitas vezes, as pessoas se relacionam ao desenvolvimento a uma questão profissional que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Muitas vezes, o desenvolvimento tem a ver com o ambiente familiar que também tem relação com a qualidade de vida. Muitas vezes, o desenvolvimento a pessoa acaba trazendo como um reflexo das obrigações do poder público. E isso também a gente trabalha nessas questões. No final das contas, a gente sempre mostra, a gente sempre tenta mostrar, sempre tenta provocar uma reflexão de que existem várias formas de desenvolvimento. E, na verdade, esse desenvolvimento não é só uma obrigação do poder público. Nós, empresários, eles, empresários, mas aí a gente inclui, nós, empresários, também temos responsabilidade em promover desenvolvimento. bom, o desenvolvimento ele passa necessariamente por um ciclo dentro do nosso pensamento. Economia forte, fortalecendo a economia, a gente fortalece as oportunidades de desenvolver, a gente aumenta as oportunidades desenvolver, a gente trabalha esse viés de pujança econômica como novas oportunidades de crescimento individual. Quanto mais forte a economia, mais ela vai demandar produtos e serviços, mais ela vai demandar mais oportunidades, mais oportunidades ela vai criar naturalmente, aumentando o nível de empreendedorismo, sob todas as óticas possíveis, empreender, crescer, inovar, desenvolver, está tudo dentro desse caldeirão, possibilitando o que, gente? Geração de emprego e renda, economia forte, novas oportunidades, nível de empreendedorismo em alta, aumento de emprego, aumento de renda, aumentando emprego e renda, melhora a distribuição, aumentando emprego e renda, atrai novos empreendedores, porque todo mundo que está vendo onde tem dinheiro quer um pedaço, óbvio, é da vida, é do negócio, faz parte da nossa cultura, no século XVIII, onde as pessoas queriam estar no Brasil? Onde tinha ouro, onde tinha diamante, todo o mercado foi construído em cima disso, o Rio está correndo sempre com o mar, gente, não tem como discutir isso não, então hoje, é assim que funciona, por que que geralmente uma criança, um adolescente de uma cidade pequena, tem como sonho sair da sua cidade, porque lá não tem oportunidade para ele, porque lá não tem oportunidade para ele, porque se tiver a oportunidade, a tendência é que ele queira ficar no lugar onde ele nasceu, no lugar onde ele domina ali, tudo, onde ele conhece as pessoas, onde ele conhece os costumes, mas ele tem que ter janelas de oportunidade, oportunidade de ensino, oportunidade de mercado, de emprego, oportunidade empresarial, de criar uma empresa, para isso tem que desenvolver, para isso a economia tem que estar forte, por isso que nós temos essas distorções, porque ninguém vai abrir uma empresa para perder dinheiro, lógico que não, então se eu tenho uma cidade que não tem escala, que as pessoas estão saindo, por que eu vou botar minha empresa lá? Se nem quem está lá está querendo ficar, por que eu que vou para lá? Vocês acham que isso não é considerado quando alguém vai abrir uma empresa? Outra coisa, tudo isso aqui faz com que o poder público tenha mais oportunidade de criar novas políticas para fomentar essa cadeia produtiva, para fomentar esse ciclo de desenvolvimento, através do aumento de sua arrecadação, lógico gente, mais gente produzindo, mais gente comprando, mais gente vendendo, maior número de negócios feitos, uma parte disso vai para o poder público em forma de tributo, direto em direto e possibilita a prefeitura com essa visão criar novas oportunidades, investir em infraestrutura, induzindo, inovando, fomentando em alguns casos negócios, possibilitando um ciclo permanente de distribuição de emprego e renda, porque aí ela, a prefeitura, vai poder cuidar daqueles que realmente não conseguiram ainda por forças próprias ingressar nesse ciclo, de uma certa forma melhorando a qualidade de vida de todos. então, quando a gente trabalha essa palavrinha que parece mágica de desenvolvimento, nós temos que trabalhar todos os aspectos social, da educação, saúde, infraestrutura urbana, emprego, renda, tributos, o desenvolvimento passa por isso tudo e, obviamente, isso passa por nós, empresários, porque, de uma certa forma, somos nós que alimentamos esse ciclo aqui. E se a gente alimenta esse ciclo, nós temos que vigiar aqueles que fazem o gerenciamento disso. Daí uma primeira responsabilidade. ora, se eu recorro o tributo e o poder público só tem dinheiro dos tributos que a gente paga, eu, empresário, tenho que vigiar o poder público. Eu, contribuinte, tenho que cobrar do poder público essa solução. O dinheiro é meu, é nosso. é um ato de cidadania. Não é só votar e esquecer em quem votou. É trabalhar dia a dia, quanto mais próximo, melhor. Ah, Rogério, mas a minha empresa não tem interface nenhuma com o poder público e nem tem interesse em ter interface com o poder público. Pois é, mas se eu fosse você, pensava bem. Porque, mesmo se a sua empresa não tiver nenhum negócio com o poder público e as outras empresas da sua cidade tiverem esse negócio, provavelmente, você vai estar numa situação melhor, porque você tem interesse em ter negócio com essas empresas ou com essas pessoas que são empregadas por essas empresas ou seu negócio livre de quê? Então, ainda que você não trabalhe diretamente com algo que é demandado pelo poder público, que bom se a gente observar e vigiar o poder público para trabalhar essas ações junto às outras empresas, porque elas não são sua concorrente, ao contrário, elas são seus clientes. Elas são seus clientes. Ou, as pessoas que trabalham nessas empresas são seus clientes. Então, de uma certa forma, se essas pessoas estão morrendo, seu negócio está morrendo. Se essas empresas estão fechando, sua empresa está fechando. está tudo interligado, gente. Não tem mais ninguém sozinho no mundo, não. Principalmente no mundo corporativo. Principalmente no mundo empresarial. O menor que seja o seu negócio, ele faz parte de um sistema maior, de um ecossistema de negócios. E ele está interligado. Bom, necessariamente, nós temos que trabalhar o desenvolvimento em todas essas vertentes. Mas, objetivamente, nesse nosso bate-papo, nós vamos trabalhar a sustentabilidade do desenvolvimento a partir das compras governamentais. Ou seja, o dinheiro que é nosso, que é usado pela prefeitura, pelo estado, pelo governo federal, para comprar coisas ou adquirir serviços, contratar serviços, para desenvolver política pública que tenha como resultado a nossa melhoria da quantidade de vida. ou seja, como aquele, como aquela pessoa que eu escolhi para gerenciar uma parte do meu dinheiro, vai gerenciar esse dinheiro com possibilidade real de retorno para mim. Se você não está interessado em dinheiro, talvez a gente esteja no lugar errado. E por que que a gente usa, por que que a gente usa esse foco das compras governamentais, Rogério? Por que, Rogério? Por que esse foco é importante? Dois motivos fundamentais. Primeiro, porque a prefeitura, o poder público em geral, compra de tudo. Prefeitura não faz nada. Prefeitura desenvolve política pública, mas para tudo ela precisa de contratar. Ela não fabrica uma caneta, ela não fabrica um papel, ela não fabrica nada. Então ela tem que comprar a caneta para o funcionário escrever a política, ela tem que comprar o papel. Ela tem que comprar a merenda para o menino se alimentar na escola. ela tem que comprar a carteira para o menino sentar na escola. Ela tem que construir a escola para que a pessoa possa estudar. Ela tem que contratar o médico, mas ela tem que comprar o remédio, ela tem que comprar o equipamento para fazer o exame. Ela tem que contratar a recepcionista, mas ela tem que comprar a mesa para a recepcionista sentar. Ela tem que comprar o pó de café, o açúcar para fazer o cafezinho para a gente tomar. ou seja, ela compra de tudo. Segundo, além de comprar de tudo, ela compra sempre. Todo ano ela está comprando, às vezes mais de uma vez por ano. Gente, às vezes nós morremos para esforçar, para fidelizar um cliente cheio de mania, cheio de vontade. e nós estamos de olho fechado para o potencial cliente fantástico, que é a prefeitura, que é o órgão público. Um cliente que não tem mania, um cliente que antecipa a regra do jogo para você. Olha só, para você que trabalha em qualquer segmento, eu, Rogério, posso chegar no seu estabelecimento, conversar com você, saber que você tem o melhor produto, saber que você tem o melhor preço e simplesmente comprar o seu concorrente do lado. Sabe por quê? Porque eu quis. Porque eu não estava afim de comprar de você. Porque talvez no dia que eu tenha ido, eu não tenha me sentido bem atendido. Olha só aí, gente, que complexo, hein? Não é que eu não fui bem atendido, não. Eu não me senti bem atendido. Como eu não me senti bem atendido, eu me sinto no direito de comprar do outro, que é até mais caro. Não gosto de você, vou comprar do outro, porque simplesmente não gosto de você. O cliente Rogério tem essa flexibilidade de escolha, tem esse direito de escolha. O cliente prefeitura, não. O cliente poder público, não. Por quê? Porque o cliente Rogério trabalha com dinheiro que é do Rogério. E o cliente prefeitura trabalha com dinheiro que é de todos nós. Então, não pode submeter à vontade sem explicação e sem parâmetro de uma pessoa. Olha só, gente, é o cliente ideal. Se você pensar dessa forma, é o cliente ideal. porque ele te fala com toda antecedência o que ele precisa por quanto ele está disposto a pagar, até quanto ele está disposto a pagar, quando ele vai precisar, como que ele vai pedir, onde você tem que entregar, quais as características do produto ou do serviço. E ele já te fala tudo antes. Não fica, achei que tinha te dito tal coisa. Não existe isso nessa relação. Agora, não é, Rogério, mas esse cliente é bom demais. É muito bom. Só tem uma coisa. Como ele trabalha o dinheiro de todos, para gastar esse dinheiro, ele precisa de ter régua. Então, o empresário tem que participar do jogo. gente, se a gente vai participar de um jogo, qual que é a primeira regra? Conhecer a regra do jogo. Conhecer a regra do jogo. E a regra desse jogo é a licitação. E o que é a licitação, Rogério? Todo mundo fala desse negócio. O que é a licitação? Gente, já falei, mas vou repetir. licitação é o processo pelo qual a prefeitura ou o órgão público se utiliza para poder informar a intenção, a vontade de comprar algum produto ou de contratar algum serviço, descrevendo previamente esse produto ou esse serviço para todos os potenciais interessados. licitação é um negócio muito bacana, gente. Sabe por quê? Porque é algo absolutamente feito para ser transparente, absolutamente feito para ser justo, porque eu pego um dinheiro que é de todos, que é o recurso público, e ofereço para todos aqueles interessados mediante regras pré-sabelecidas. então é muito legal, é muito bacana, e não tem jeito para participar, para ganhar o dinheiro que é de todos, tem que participar desse processo. Agora, nesse ponto, até nesse ponto, a legislação vem aprimorando, vem melhorando as nossas condições. então, gente, a prefeitura, o poder público, ele tem, basicamente, quatro caminhos para promover um processo de licitação. Quatro caminhos. Ou ele faz uma carta convite, ou ele faz uma tomada de preço, ou ele faz uma concorrência pública, ou ele faz um pregão. calma, tranquilo. Hoje, 80% das compras governamentais são feitas através de pregão. Então, nós vamos focar o nosso estudo, para quem está participando, para quem não está participando ainda, é muito melhor a gente conhecer bem o caminho que 80% das vezes é tomado. lembrando que toda empresa que fatura até 3 milhões e 600 mil um ano tem benefícios significativos desse processo. E acaba que a prefeitura, o poder público, também tem dois outros caminhos, são caminhos mais simples, de compras diretas em razão de valor. Uma compra de 8 mil, 15 mil reais a ano, ele pode fazer uma compra direta, mas que necessariamente também passa por um processo de seleção. Mas nós não vamos focar nisso não. Por que as empresas não vêm participar? Por que as empresas não têm interesse? Bem, o Sebrae fez uma pesquisa. O Sebrae fez uma pesquisa. E como essa é uma palestra simulada, fica difícil de fazer essa pesquisa. Em loco, essa enquete, mas eu posso afiançar para os senhores, todas as vezes, todas as vezes, e eu já tive a oportunidade de conversar esse assunto, felizmente, com vários empresários, centenas de empresários, todas as vezes que eu faço essa pergunta, a gente ratifica a percepção que o Sebrae teve na sua pesquisa. porque sempre, 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 eu ainda não passei por outra situação, os empresários, quando eu pergunto, eles respondem essas três coisas. Não participo porque o governo não paga, não participo porque é um jogo de cartas marcadas, não participo porque é muito burocrático. e aí eu começo de baixo para cima, porque eu falo o seguinte, é muito burocrático? Não. Listação não é muito burocrático. Listação tem uma burocracia própria que dá garantia de transparência para aquele que é bem intencionado. Vamos dar um exemplo? Vamos. Vamos sim. Vamos refletir. Quando o Poder Público Municipal ou o Poder Público Estadual ou Federal, nós vamos meter o Municipal. Quando o Poder Público Municipal fala que para participar de licitação é importante ter, é fundamental ter certidão negativa de débito, Municipal, Estadual, Federal, Fazenda, ISS, AGTS, isso é bom ou ruim? Quando o Governo te exige uma CND, isso é bom ou ruim? 99% das vezes quando eu faço essa pergunta, a primeira reação do empresário é falar que é ruim. A primeira reação dele é falar não, isso é péssimo, é ruim, é burocrático. Mas vamos pensar bem. Vamos pensar bem. Em linhas gerais, quando você vai precificar o seu produto, o que você pensa? Custo, carga tributária, lucro, dá o preço final de venda. Não é assim? Em geral é isso, olha, você tem um produto que custa R$60,00 para produzir ou para você adquirir, ele tem uma carga tributária de R$20,00 e você quer ter um lucro de R$20,00, de 20%, então você vende por R$100,00. Você vende aquilo por R$100,00, paga o seu fornecedor R$60,00, paga o tributo de R$20,00 e fica com R$20,00. Beleza. Pergunto para vocês, quando é que o empresário sério teria condições de ganhar uma licitação contra um empresário picareta, aquele que não paga tributo? Nunca. Porque na hora que o cara vai compor o preço dele, ele paga R$60,00 para o fornecedor, pega os R$20,00 de lucro e oferece o produto ao R$80,00. Então, gente, quando o poder público exige uma certidão negativa de débito, eu brinco e falo assim, a joelha no chão, erga a mão do céu e agradece a Deus. porque é a garantia de que quem é picareta não vai participar, de quem não é honesto não vai participar. Bom, tem aquele que está passando por dificuldade, mas aquele vai ter uma chance de participar. Que a lei complementar 123 trouxe, que é a apresentação posterior da certidão negativa de débito. Até 5 dias úteis prorrogado por mais 5. Nós vamos falar disso com mais detalhe. Mas, olha, então, a burocracia ela é feita, na verdade, para resguardar o interesse do empresário sério, especialmente um micro, pequeno empresário. Sério. É lógico que também isso tem outro impacto, né? Porque, vamos supor, você que está me ouvindo, você participou do primeiro processo da sua vida e você fez o preço certo. 60, 20, 20, 100. Aí o Rogério aqui picareta, não paga imposto, fez 60, 20, 80, levou. O que vai acontecer com você? Provavelmente, você nunca mais vai pagar tributo. Porque você precisa de vender. Você precisa de ser competitivo. Então, numa próxima licitação, você já ia compor seu preço assim, 60 de custo mais 20 de lucro. Tirou o tributo. Você já conseguiria oferecer 80 também pra ficar competitivo com o picareta do Rogério. Entenderam, gente? Então, a exigência da certidão tira o Rogério desonesto desse jogo. Porque pra participar desse jogo, tem que participar em igualdade de condições. A disputa tem que ser sadia, não pode ser predatória. outra coisa também, se não existisse essa exigência, o Rogério picareta que ganhou, ia receber os 80 reais lá da prefeitura. Ia pagar 60 pro fornecedor e ia ficar com 20. Quando é que a prefeitura ia ter mais 80 pra comprar? Nunca mais. Porque se ninguém pagasse tributo, como é que a prefeitura ia ter orçamento? Não teria. Então, é uma relação de sustentabilidade orçamentária. Pro poder público, desenvolver sustentavelmente o seu orçamento é cobrar uma certidão negativa de débito. Também, tem outras ações. Pra iniciativa privada, exigir a certidão negativa de débito é a garantia que eu vou estar concorrendo com outros empresários sérios. então, nós vamos concorrer na moral, sem esqueminha. E é muito burocrático? Não, mas isso tem que estar escrito. Outra coisa também, realmente, uma edital de licitação é muito papel. 40, 50, 60 páginas, dependendo do objeto, 100 páginas. mas a gente vai vendo que grande parte desse texto colocado lá pela iniciativa pelo poder público é muito mais pra ele, poder público, poder criar os seus balizadores. Tanto é que é repetitivo, é basicamente copiar, colar de outro edital. Vamos nos enganar com isso não? Vamos nos impressionar com isso não? Quando a gente começa a lidar com isso, você vai ver que daquelas 40, ou 50 páginas, você tem 10 que são inéditas. A experiência nisso vai te trazer... Exemplo, quando o edital informa quais são as penalidades de não cumprimento do contrato, isso é basicamente copiar, colar de todos. Quando o edital informa como que vai ser a dinâmica das fases do processo legislatório, da fase de habilitação, da fase de proposta de preço, isso tem... isso está lá, mas isso é padrão. Agora, coisas que a gente... E a gente vai pegando isso com o tempo. E não vai precisar de muito tempo, não. Na primeira, você vai ficar um pouco seguro, na segunda, mas deu 3, deu 4, deu 5 estações, você já está fazendo isso de uma maneira bem melhor, bem mais tranquila, bem menos, sem trauma. Ganhando ou perdendo, sem trauma. Sem trauma. Então, não é muito burocrático, é a burocracia necessária. Aquilo que é excesso de burocracia, saiba você, empresário, que, por exemplo, o Sebrae está tentando ajudar. O Sebrae está criando um monte de programas que têm interface com o poder público para poder quadrificar o servidor público municipal para trabalhar essas questões, o estadual também, o federal também, para trabalhar essas questões, para aplicar melhor os benefícios, para tirar do edital expressões que não necessitam ser colocadas, exigências que não necessitam ser colocadas. Agora, esse é um processo contínuo. Inclusive, um processo que é muito importante para o servidor público, o feedback da iniciativa privada. E aí, eu entro no segundo ponto. Porque, quando algum empresário fala que não tem o Tronjogo de cartas marcadas, sabe qual é a minha resposta para ele? Você está perdendo uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro. Ótima oportunidade. Você deveria, entre aspas, tá? Lógico, numa questão mais lúdica, mas você deveria torcer para ter esquema em licitação. porque quem está fora do esquema, por incrível que pareça, tem mais chance de ganhar do que quem está dentro do esquema. E vou explicar. Porque, olha só, vamos supor que nós tivéssemos aqui quatro pessoas, quatro empresas participando de um processo. E três dessas empresas estivessem no esquema, estivessem ali unindo seus esforços para fraudar a licitação para que elas sejam favorecidas. E você não. Me fala uma coisa, quem tem condição de chegar num preço menor? Você, a foda. Sabe por quê, gente? Porque o esquema tem custo. Ninguém vai ajudar o outro sem ganhar nada por isso. Então, vamos voltar naquele exemplo. O cara que tinha 60 de custo, 20 de tributo, porque nós já aprendemos que o tributo tem que estar lá. E o 20 de lucro, o esquema ainda é colocar mais uns 5 ou 6 aqui, que é o custo do esquema. Porque o cara não vai abrir mão do lucro dele por causa do esquema. Então, o melhor jeito de quebrar um eventual jogo de cartas marcadas é participando do jogo. De maneira isenta. De maneira transparente, de maneira honesta. Sabe por quê? Porque esse esquema aqui não se sustenta. Ele é custoso. Ainda que o poder público esteja eventualmente ciente ou participando desse esquema. aí que o preço se eleva. E como as regras já foram todas pré-definidas, não tem como criar dificuldade nova aqui nesse momento. E se criar algum tipo de dificuldade aqui, você tem os mecanismos para poder defender o seu direito. Nós vamos ver isso. então, se você acha que na sua cidade as licitações daquilo que você mexe, daquilo que você trabalha é um esquema de carta marcada, participa desse processo que você vai ter grande chance de ganhar. Participa mesmo. Vende, peito aberto. Com conhecimento. Com conhecimento das regras que a sua chance de ganhar aumenta. Governo não paga. Também é uma verdade. Em alguns casos, existe um alto nível índice de inadimplência. Então, você tem que verificar antes de você se comprometer a saber se o governo está pagando ou se não está pagando. Agora, eu te digo uma coisa. A inadimplência do ente governamental ela ainda é menos pior do que a inadimplência de um órgão privado. De uma empresa privada. Pensa comigo, hein? A inadimplência ainda é menos pior. O que a gente precisa de ter é capital de dinheiro. Porque não existe aquela história de você entregar num dia e receber no outro. Não existe isso. Você tem que ter capital de dinheiro. Mas, em compensação, se você vende para uma prefeitura, ela nunca vai falir. Se você vende para uma outra empresa, essa empresa pode quebrar. Se essa empresa quebrar, você não vai receber o dinheiro nunca. Na prefeitura vai demorar o quê? Cinco anos, dez anos, vinte anos? Não sei. mas você ainda tem uma oportunidade maior e um risco menor do que uma empresa privada. Isso tem que ser colocado também. Isso tem que ser colocado também. Olha só. Quais são as principais vantagens de ter um negócio com a administração pública? Primeiro, aquela relação de equilíbrio é um direito que você tem de se manter até o final do contrato. Você, empresário, contratou comigo outra empresa ou pessoa física algo e aí no meio do caminho aconteceu alguma coisa sem ser responsabilidade sua ou minha que desequilibrou o contrato. Sabe qual o direito que você tem em relação a mim de exigir que eu pague mais por conta disso? Nenhum. Raro. Sabe qual o direito que você tem nessa mesma situação colocada se o seu contrato for com a administração pública? Total. Desde que seja um fato superveniente ou seja, algo que aconteceu depois da assinatura do contrato e que não seja de responsabilidade sua. então a todo momento você consegue reequilibrar. O contrato com a administração pública não é feito para te dar prejuízo. Outra vantagem. Todos os métodos são formalizados. O de contratação, o de fiscalização e o de pagamento. Formalizados previamente. Está tudo escrito no edital, no seu termo de referência ou na legislação que acompanha o termo de referência. Então não tem surpresa. Não tem assim, tinha que entregar o objeto aqui e no dia certo de entregar o objeto eu fiquei sabendo que tinha que entregar a 40 quilômetros daqui. Não. Se no edital está escrito que a entrega era aqui, é aqui. Como a prefeitura vai levar isso para lá, é a responsabilidade dela. E o terceiro ponto que eu já falei, a ausência de risco de falência. O poder público não vai falir. Pode ficar inadimplente, mas não vai falir. E uma vez sua dívida reconhecida pela justiça, o pagamento é feito no âmbito subsequente através de precatório que é forçoso dentro do orçamento. Então você tem uma série de garantias que junto ao poder a iniciativa privada, talvez você não tenha. Ué, Rogério, então eu tenho que vir sempre participar de qualquer jeito? Lógico que não, gente. Estou falando desde o início. Conheça a regra do jogo. E o ponto fundamental de se conhecer a regra do jogo é saber o tamanho da sua capacidade de participar desse jogo. se o seu cacifre aguenta bancar esse jogo. O Sebrae desenvolveu uma matriz de risco que é muito interessante. Muito interessante. Mais do que isso, tem uma metodologia à prova que é um curso de 16 horas, de 2 dias, que trabalha isso na prática e é fantástico, absolutamente fantástico. Então eu trago para vocês aqui os conceitos dessa matriz de risco. Primeira coisa que a gente deve se perguntar antes de participar do processo listatório. Você vai conseguir fornecer o material que está sendo estipulado no edital? Você vai conseguir desenvolver o serviço? Segundo, se o produto que está sendo pedido tiver alguma influência sazonal, alguma variação externa, você tem condições de cumprir o contrato mesmo assim? Ou seja, não é um fato superveniente que você não tem responsabilidade. Você tem como ter conhecimento prévio. Se acontecer algo errado dentro da sua ordem de responsabilidade, ainda assim você tem como cumprir? Terceiro, o percentual do faturamento junto ao órgão público está ali em torno dos 30% de nível de concentração? Ah, Rogério, o meu está, o meu na verdade está 80%, mas eu acho isso ótimo, não tem problema. Mas para você que nunca participou de um processo, está vindo pela primeira vez, que já tem o seu mercado relativamente consolidado junto à iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas ali, vem trabalhar com a prefeitura, talvez não seja interessante concentrar na primeira licitação todo o seu potencial, todo o seu poder de fogo. quatro, você entende exatamente o que tem que entregar, qual o prazo, qual o local, qual o nível de qualidade, e porque isso tudo está escrito no edital, então você entendeu? Por que eu falo isso? Principalmente local, geralmente o endereço da sessão de licitação na sede da prefeitura, às vezes o local de entrega é descentralizado, é fora da cidade, é na área rural, isso tem impacto no seu preço, você tem que saber, você tem que saber e está escrito, então é ler com atenção. Outro, o preço mínimo que você pretende praticar, cobre os seus custos da margem de lucro para aceitar? Toda vez que tem um processo listatório, todas, 100% das vezes, a prefeitura, o órgão público tem uma estimativa de até quanto ele pode gastar com aquela compra. Você tem isso? Até onde vale a pena vender o produto? Até onde vale a pena? Se o negócio for muito bom, se o negócio for razoável, ou se for um negócio que eu preciso fazer só para gerar a minha empresa para não deixá-la parada, mas ainda valeu a pena. Qual que é o piso? Abaixo disso eu não vou. Abaixo disso eu não saio de casa. Se é para vender por esse preço, eu não participo. Você tem que saber. Porque se você se comprometer a vender por aquele preço, você vai ter prejuízo. Seis, você tem capital de gênero para sobreviver caso ocorra um pagamento maior do que em três meses? geralmente a prefeitura demora entre 15, 45 dias para pagar uma nota fiscal. Você tem que ter capital de giro. Se você está sempre com a corda no pescoço, você vai ter que rever a sua forma de trabalhar junto ao longo do mundo. Porque não existe entregar a nota num dia e receber no outro. não é o comum. Comum é 15 a 30 dias. Por isso que eu estou falando até 45. Mas você tem que prever uma situação ruim. Um atraso de até 90 dias. Três meses. E se a prefeitura atrasar? Você ainda tem direito? Você ainda tem como? Tem. Se a prefeitura atrasar três meses, se a prefeitura atrasar três meses, eu fecho. Então talvez não seja bom você participar do processo estatório. Ou melhor, talvez seja indispensável que você antes de participar do processo veja como que está o fluxo de pagamento dessa prefeitura. Sete. Você consegue se comprometer com essa entrega sem prejudicar o seu dia a dia? Ou para assinar um contrato com a administração pública você vai abrir mão dos seus clientes privados particulares? Isso é um bom negócio? Talvez não. Ah, Rogério, mas aqui com clientes só vão vender muito e tal, tal, tal. É uma decisão que você vai tomar. Mas é uma reflexão que você tem que fazer antes de tomar essa decisão. Como eu disse e repito, o Sebrae tem um treinamento de 16 dias onde dá para você trabalhar exatamente cada uma dessas... 16 dias não, desculpa, 16 horas. 16 dias. que você vai trabalhar todas essas questões aqui com maior nível de profundidade. Aqui eu estou trazendo só pontos de reflexão. São importantes. Você vai fazer entrega sem comprometer o atendimento de outros clientes? O órgão, a prefeitura está pagando em dia? Por último, você consegue manter os impostos pagos em dia durante toda a vigência do contrato? Sabe por quê, gente? Porque muita gente esquece disso e não sabe. Você não tem que ter a CND apenas para participar do processo que o estátua. Você tem que ter certidão negativa de débito, todas, durante toda a vigência do contrato firmado com a administração pública. Porque se o seu contrato ainda for de entrega parcelada, cada vez que você entregar uma parcela, você tem que apresentar a certidão atualizada. Porque a prefeitura não pode pagar alguma empresa que não tem certidão negativa de débito. Ou positiva com efeito de negativo. Então, não é um status de regularidade que acaba no momento do processo estatório. Essa regularidade tem que acompanhar todo o contrato administrativo. Bom, beleza. E aí, o que eu preciso saber? Rogério, então. Bom, já falei. Em primeiro lugar, você tem que saber a regra do jogo. Tem que ler o edital, gente. Tem que ler o edital. Pensa bem. O legislador fez um esforço tremendo para exigir que todo servidor público insira todas as informações que ele quer para fazer o processo de compra. O cara tem um trabalho danado de escrever isso tudo. e você simplesmente se acha no direito de não ler e depois ainda achar que foi trapaceado. Para participar, tem que ler o edital. Já falamos sobre isso. Nas primeiras vezes, provavelmente, você vai ler tudo. Depois, você já vai começar a entender os melhores caminhos para acelerar o seu processo de formação de entendimento se deve ou não participar do processo estatório. Mas o que eu preciso saber? Quando você ver o edital, o filho até que você está. Leia e tire dúvidas com a própria comissão permanente de licitação. Não entendeu o que está escrito? Não entendeu? Pergunta para quem escreveu, gente. não é mais lógico que geralmente o cara faz o seguinte, ele não entende, ele pergunta para o contador dele, que com todo respeito, ou muitas vezes, também, não tem experiência nenhuma com licitação. Aí o contador vai dar a opinião dele, que não necessariamente pode ser a opinião correta. Ou, às vezes, ele ainda pergunta para o advogado dele, que não necessariamente participa, tem conhecimento profundo de processo legislatório. E tem uma interpretação daquele teor de texto, que pode ser que não seja a mesma interpretação de quem escreveu. E nesse momento, é o momento onde a administração quer que mais gente venha participar. Então, tire a dúvida com a própria comissão. Segundo, aí sim, deixe sua documentação preparada. conversa com o seu contador. Conversa com o seu contador. Lógico. Você não está pagando o profissional para te ajudar nesse tipo de gestão? Só que não deixa para fazer isso em cima da hora, né? Olha, pensa bem, um pregão é publicado faltando oito dias úteis para ser aberto. Aí vamos supor que no segundo, terceiro dia você já tem conhecimento digital, você leu o edital, você decidiu participar. Decidiu participar, informa já o seu contador. Não deixa passar dois, três dias, não, senão você está tirando o tempo dele, que na verdade está tirando o tempo seu. Ah, depois que eu formular a minha proposta, eu vou pedir para o meu contador pegar os meus documentos. Não! Já decidiu participar, informa o profissional se é essa a relação que você tem com ele. Quanto maior a antecedência, maior a possibilidade que você tem de resolver pequenos problemas que possam surgir durante esse período. Bom, hora de formar a proposta. Já falamos isso lá atrás, mas só para deixar claro que realmente isso é importantíssimo. isso define em alguns casos a sua permanência ou não no mercado. Formou a proposta? O que você tem que levar em consideração? Prazo de recebimento, impostos, tributos, qual que é a carga, quanto você está pagando, isso vai te desenquadrar? isso vai te mudar de faixa dentro do próprio anexo? Mesmo você sendo simples? Terceiro, especificação técnica. Você está entregando aquilo que está sendo pedido? Você está se obrigando a entregar algo com a qualidade que está sendo pedido? Pelo preço que você tem uma margem confortável de lucro? E por último, a sua relação com os seus fornecedores. Porque lá no edital está escrito que você tem que entregar em X dias após a ordem de fornecimento. Se você não tem o seu estoque e não pretende ter, o seu fornecedor te entrega em um prazo menor? O seu fornecedor mantém o preço para você entregar no preço que você já combinou? Como é que está essa relação? isso tudo aqui é gerenciamento seu, hein? Não adianta depois achar ou falar que a prefeitura te prejudicou. Porque, na verdade, é uma responsabilidade da gestão da sua empresa. Porque essas obrigações já estão todas colocadas no edital. Não é difícil, mas tem que ter atenção. quarto, conheça a realidade do seu negócio. Pelo amor de Deus, você ainda não está, você está começando a vir nesse mundo. E eu reafirmo o meu convencimento de que o mercado público é um bom mercado. É um excelente mercado. Mas para quem está chegando agora, se você ainda não está seguro, se você ainda não tem essa experiência, por favor, não compromete 100% da sua capacidade. É muito risco. É muito risco. Para quem ainda está começando. Você não aprendeu, você está aprendendo a andar e já quer correr. Você aprendeu a andar e já quer voar. Calma. lembra lá atrás que eu falei para você, geralmente a prefeitura compra de tudo e compra sempre. Então calma. Cria o seu, cria a sua dinâmica dentro daquilo que seja confortável, dentro daquilo que você tenha saída, caso o seu projeto tenha alguma falha. negocie com seus fornecedores entregas e pagamentos. Já falamos isso. O ideal é caso você consiga atrelar o pagamento do seu fornecedor ao pagamento da administração pública. É difícil? É difícil. Vai dependendo da sua relação com o seu fornecedor. Mas quem sabe você não consegue aqui 60 dias para pagar. Se aqui a gente está dizendo que demora entre 15 e 45 para a prefeitura te pagar, de repente você já deu um respiro no seu capital de giro. Tudo isso é gestão. Tem que pensar, tem que trabalhar. Olha, participar de licitação, ganhar processo, entregar e receber não é complexo, é trabalhoso. São coisas diferentes. Agora, para você que é dono de um pequeno negócio, o que não é trabalhoso? Alguém já deu dinheiro de graça para vocês? Alguém já deu dinheiro sem exigir nada em troca? Qual que é o seu diferencial em relação aos seus concorrentes? Você tem que pensar nisso. Isso vale aqui também. Quinto, conheça seus direitos e exerça quando necessário. Lembra, gente, licitação para ser transparente. licitação não é joguinho, não é brinquedo, não. Nós estamos trabalhando, primeiro, com dinheiro. Dinheiro que é de todos. Terceiro, que pode ser seu, que pode ser um divisor de águas da vida da sua empresa, que pode ser um divisor de águas da vida da sua família. exerce o seu direito. Não fica passivo. Aquele que é passivo é tratorado. Não precisa ser agressivo. Mas você tem que ser duro, firme, é a melhor palavra, com seus direitos. E exercemos. E exercer. Olha só, a lei, a legislação, já traz para a micro e pequena empresa uma série de vantagens, de benefícios mesmo para participar do processo. Olha só, caso você tenha alguma certidão vencida, alguma certidão negativa de débito vencida, vem para o processo. você pode participar, você pode ganhar o processo, que você vai ter cinco dias úteis com mais cinco dias úteis para apresentar o documento. Então, saiu o edital, precisou da certidão negativa de débito com o município. Infelizmente, eu estou passando por um momento difícil na minha empresa e eu não consegui pagar o tributo municipal. Se você ganhar, obrigatoriamente, você tem cinco dias úteis com mais cinco dias, para apresentar o documento válido. Então, você tem como renegociar sua dívida junto ao fisco, você tem como parcelar sua dívida, você tem como com o contrato na mão, ou melhor, com uma ata dizendo que você ganhou aquele contrato por X reais, você tem como talvez buscar um empréstimo no banco. Ou seja, vira uma janela para salvar a sua empresa, para resgatar a sua empresa. Só tem um detalhe, tem que apresentar o documento vencido. Se não apresentar nenhum documento, você está fora. Mas se apresentar o vencido, você está dentro, com oportunidade de regularizar. Detalhezinhos da lei, conhecer a regra do jogo. saiba que nós, micro e pequenas empresas, se a gente estiver disputando uma licitação contra uma grande empresa, e essa licitação for naquele caminho que eu expliquei na modalidade pregão, se o seu preço ficar até 5% maior do que a grande empresa, na fase de lanças, na hora que encerra a fase de lanças, você tem condições de cobrir esse lance. Você tem condições de dar a última proposta, de fazer a última oferta. Essa é uma vantagem importantíssima, porque você não precisa de mergulhar no seu preço, você chega até onde pode ir, e mesmo assim, se essa diferença tiver até 5% do preço da melhor proposta, desde que a melhor proposta não seja de uma outra pequena empresa ou microempresa, você tem chance de cobrir. E esse intervalo muda para 10% se a modalidade de licitação focada com o vídeo de tomada de preço ou concorrência pública. Se você conhece alguém que já participa de licitação, pode perguntar para essa pessoa como essa inovação foi importante, como isso trouxe benefícios para as micro e pequenas empresas poderem, na fase de lance, administrar os seus preços, para encerrar a fase de lance, cobrir o preço de uma grande empresa e necessariamente vencer o processo. Outra, a legislação agora, ela, facilitou e muito a vida dos pequenos negócios, porque Prefeitura, Estado e Governo Federal, todas as vezes que forem licitar e o item de licitação não ultrapassar R$ 80 mil de preço de referência, obrigatoriamente, vou frisar, obrigatoriamente, essa licitação tem que ser exclusiva para a micro e pequena empresa. Pensa na Prefeitura, se a Prefeitura vai comprar caneta e papel, ela vai comprar item 1, caneta, item 2, papel, se o item 1 forem lá R$ 50 mil canetas e esse valor corresponde a estimativa de R$ 50 mil, esse item vai ser exclusivo para a micro e pequena empresa. Mesmo que uma papelaria ou uma distribuidora grande queira participar, ela não pode. Isso faz o que? Aumenda sua chance. Caso o item ultrapasse o valor de R$ 80 mil, mesmo assim, 25% desse item tem que ser reservado para a micro e pequena empresa. Obrigatoriamente. Ou seja, no item 1 no meu exemplo de caneta, o item 2 era papel. Vamos supor que fosse comprado resma de papel cujo valor do item ultrapassasse R$ 80 mil. R$ 100 mil de resma. R$ 100 mil de resma de papel, obrigatoriamente R$ 25 mil tem que ser exclusivo para a micro e pequena empresa e R$ 75 mil para a ampla disputa. Ou seja, a gente que tem um pequeno negócio pode participar dos dois itens, dos três. Caneta exclusivo, papel os R$ 25 mil exclusivo e papel R$ 75 mil amplo. A grande empresa só pode participar do último. Ela está proibida de apresentar preço naquilo que é exclusivo para a micro e pequena empresa. Olha a vantagem, porque você pode ganhar e perder do jogo. Ganhar e perder do jogo. Mas você vai ter que concordar comigo. Se você está disputando com alguém do seu porte, você tem mais chance do que se você disputar com alguém muito maior do que você. Não é assim? Vamos pensar. Se eu for querer brigar aqui, eu vou escolher quem para brigar? Alguém que está do meu tamanho para baixo. Vier um cara gigante daqueles lá, eu não quero não. Vou fazer de tudo para evitar. porque a minha chance de ganhar é quanto mais parecido comigo o meu concorrente for. E certamente uma micro e pequena empresa que está concorrendo comigo, certamente tem os mesmos desafios que eu tenho, tem os mesmos problemas que eu tenho, coisa muito similar. O cara que é de uma grande empresa está trabalhando com outra escala, com outro mundo, com outra loja. Então, foi um mecanismo muito inteligente que a legislação criou e vamos dar justiça. Essa lei só passou no Congresso por causa de um trabalho efetivo e incansável do SEBRAE no âmbito nacional com ramificações em todos os estados para que pudesse beneficiar as micro e pequenas empresas nas compras governamentais. Terceiro, subcontratação. Ainda no caso de obras e de serviços que a prefeitura ou que o Estado ou que a União contrate uma grande empresa para executar, ela pode, ainda não é obrigatória, mas ela pode prever no seu edital itens de execução exclusiva para a pequena empresa. exemplo, a prefeitura vai contratar a construção de uma escola. Um dos itens de construção da escola é limpeza da obra. Ela pode colocar que esse item, limpeza da obra, necessariamente vai ter que ser feito por uma pequena empresa. Então, a grande empresa que ganhou o processo do citatório obrigatoriamente tem que contratar uma pequena empresa para executar esse tipo de serviço. E a pequena empresa contratada pode emitir nota contra a prefeitura diretamente. Então, além de dar oportunidade, aumentar a oportunidade para a pequena empresa prestar algum tipo de serviço, a prefeitura pode, inclusive, minimizar qualquer tipo de inadimplência. Porque é muito comum uma empresa grande ganha uma obra, contrata uma série de pequenas empresas para fazer trabalhos intermediários, essas pequenas empresas emitem nota contra a grande empresa, a grande empresa emite uma nota contra a prefeitura, a prefeitura paga a grande empresa e a grande empresa vai embora, deixa as pequenas empresas sem receber. Então, esse dispositivo da subcontratação vem para uma tentativa, um espírito de, além de aumentar a oportunidade das pequenas empresas, aumentar a garantia de recebimento, fazendo com que a pequena empresa possa emitir a nota diretamente para a prefeitura. O que para a prefeitura também é um excelente negócio, além da questão social, mas também o negócio econômico. Porque se a pequena emite uma nota para a grande, a grande emite uma nota para a prefeitura, a prefeitura está pagando duas vezes tributos, porque o preço final dela está majorado por dois tributos. Se a pequena emite eu anoto direto para a prefeitura, a prefeitura está pagando aquele tributo efetivo uma vez só. Então, também serve como mecanismos de gestão financeira e orçamentária para a prefeitura, para o órgão público desenvolver. Beleza? Beleza? Estão vendo bem? Rogério, e se eu não entender o que está escrito no edital? Ou não concordar com o que está escrito? O que é que eu posso fazer? Três coisas. Primeiro, nós já falamos, mas vou repetir. Faz o pedido de esclarecimento. E no próprio edital vem escrito como que você pode fazer isso. Lembra, gente? Vamos pedir o esclarecimento para aquele que escreveu a regra. então, na verdade, é uma consultoria gratuita que vocês estão tendo. Porque o órgão é obrigado a responder. Ele não é obrigado a concordar com você, mas ele é obrigado a responder. Se você pergunta, qual a interpretação que deve ser dada nesse item do edital, tal, 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 ele tem que responder. ele está te dando uma consultoria gratuita. Muito melhor do que perguntar para o contador de fora, para o advogado de fora, para o outro amigo, para a sombra, para quem não está diretamente ligado com aquele negócio. Bom, segundo, não concordo. Eu posso impugnar o edital. Olha, prefeitura, olha, estado, olha, secretaria tal, a regra que vocês colocaram nesse item aqui que diz tal coisa, contraria a legislação, contraria tal coisa, e justifica. Venho aqui impugnar o edital de modo que esse dispositivo seja retificado. Exemplo, isso acontece, muitas vezes a prefeitura pede atestados além daqueles que a lei determina. você pode impugnar o edital falando, olha, não existe razão justificada para pedir esses documentos, uma vez que a lei determina que só esses documentos devem ser pedidos. Outro ponto, você pode denunciar. Saiu um edital que está obscuro, você impugnou, a resposta não foi aceita, você fez o pedido de esclarecimento, não esclareceram nada, está tendo um cheiro aí de coisa que você não está entendendo muito bem, você pode fazer a denúncia, Ministério Público, Tribunal de Contas principalmente. Aí você leva essa discussão, é uma medida mais extrema, é, é, você aconselha a fazer isso, Rogério, com parcimônia, com cuidado, não é sempre, não é porque você não concorda que aquilo está errado, mas se tiver escancarado uma ilegalidade e você deu a oportunidade para o órgão público rever a sua decisão e ele não reviu e não te convenceu, é o seu direito. Sabe por que, gente? Porque envolve grana e o dinheiro é público e se tem algum esquema que está levando o dinheiro para outro lugar, está prejudicando você como empresário, mas está prejudicando a todos nós como cidadãos. E os órgãos de controle estão aqui para isso também. Listação é uma coisa séria. Então, se você não entendeu ou se você não concorda, pede esclarecimento para aquele que escreveu. Se você não concorda, mostra por que que você não está concordando e pede para a revisão daquilo, impugna, se essas coisas não te convencem ou se você tem notícia com provas, com indícios de que existe algum tipo de falcatruz, de legalidade, de falta de transparência, de direcionamento, de fraude à licitação, pode fazer a denúncia ao direito que você tem. É uma coisa que nós temos que fazer para a gente depurar esse processo também. Para que amanhã ou depois, ninguém mais deixe de vir participar de a licitação por entender que é um jogo de cartas marcadas. Na verdade, ele é uma grande oportunidade da gente ganhar dinheiro. E com isso, a gente atinge os nossos objetivos de aumentar a sua venda, de ganhar dinheiro, de fazer você ser ouvido, fazer você ser ouvido pelo órgão público, pelas prefeituras, fazer você ser ouvido pela sociedade e você promover o desenvolvimento da sua cidade. Porque toda vez que a gente toma esse tipo de atitude e a gente participa dos processos, ganhando ou não, mas, obviamente, ganhando é melhor, a gente está contribuindo por um processo mais transparente e a gente está contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. Beleza, gente? Agradeço a atenção de vocês, obrigado, e estou à disposição para o que vocês acharem e entenderem necessários. Obrigado, viu?